Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servirio CX Galera, e o assunto hoje é sobre o Banco Santander Finalmente, após 6 meses sem ganhar nada do Santander Fui aprovado em mais um cartão de crédito Dessa vez, no cartão de crédito básico Mastercard do Santander Você já conhece esse cartão? Vou te mostrar quais são os benefícios que ele oferece Como vocês podem ver, já está falando com o cartão básico, provavelmente você não conhece E ele só é usado em uso nacional, somente dentro do Brasil Então, antes de começarmos aqui com esse vídeo, como já é de prática aqui do canal Vou deixar na descrição o link para abertura de contas, mais cartão de crédito Que estão com ótima taxa de aprovação, tá bom? Vou deixar o PicPay, Santander, Mercado Pago, Banco Itaú e muitos outros bancos Inclusive o próprio Banco Original, beleza? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Servirio CX Vou deixar também na descrição do vídeo Para você participar e tirar suas dúvidas A respeito de contas digitais, cartão de crédito, empréstimos e muito mais Então galera, eu estava navegando no aplicativo do Santander Na meia noite de domingo Então, fui na opção cartão de crédito Geralmente lá estava disponível apenas o cartão SX MasterCard No entanto, dessa vez quando entrei, tinha vários cartões disponíveis lá para me solicitar Tá bom galera? Conferi um por um e lá tinha disponível o cartão Advantage Gold, também do Santander E o cartão Santander Básico MasterCard, que é o que eu solicitei Por conta da unidade ser mais barata Tinha também o Santander Decolar Gold E o Santander Gold Smiles Que é um cartão muito top, né? Para quem gosta de acumular milhas E aí pessoal, por conta da unidade, né? Decidi solicitar o cartão Santander MasterCard Básico Bom galera, o que esse cartão tem disponível, tá? Primeiramente aqui vocês podem ver que o cartão é esse O cartão bem assim, diferenciado dos outros, né? Design aí bem bacana E aqui tem cartão básico Cartão de crédito para uso nacional Mais flexibilidade com o parcelamento da fatura em até 12 vezes Saque dinheiro na função crédito e pague só na fatura Bem interessante também essa função, né? Você pode comprar em milhares de estabelecimentos no Brasil, tá? Somente uso nacional Cliente Santander pode optar pelo cartão múltiplo Para movimentar sua conta corrente Fazer compras e saques no débito no Brasil Os benefícios Você conta com o AppWay para ter mais autonomia Para realizar a gestão online do seu cartão de crédito, né? Onde você confere o limite A data do vencimento Solicita aumento de limite e muito mais Seguro cartão de crédito básico, né? Você tem também o seguro Se você tiver interesse em contratar Atualização automática de pagamentos recorrentes Aqui abaixo, né? Você vê o layout aí Do AppWay do Santander Onde você tem toda a gestão do seu cartão de crédito, ok? E está disponível para Android e iOS, né? E aqui ele mostra como contratar esse cartão Para contratar esse cartão Procure a Agência Santander Mais próxima Ou entre em contato com a nossa central de atendimento Pelo telefone 4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas É o 0800 702 3535, ok galera? Então aí estão os telefones, né? Do Santander Para você solicitar o seu cartão E mais aqui abaixo Tem as condições de contratação, né? Para você ter esse cartão básico do Santander A renda mínima É de 1.045 reais Genuidade É 12 parcelas De R$6,95 Tanto para o titular Quanto para o cartão adicional Falando no cartão adicional Estenda os benefícios do seu cartão de crédito Até 5 pessoas do seu relacionamento, né? Então você pode solicitar 5 cartões adicionais Básico do Santander A bandeira Visa, né? Onde você conta com todos os benefícios exclusivos Que a Visa oferece Nesse caso o meu veio com a bandeira Mastercard, né? Ainda não chegou E quando chegar Eu vou fazer Juntamente com vocês O desbloqueio desse cartão Aqui abaixo tem as informações adicionais Contratos e regulamentos Informações legais Condições gerais Seguro cartão protegido Consulte a sua fatura E acesso não correntista, tá galera? Então Se você tem interesse em estar solicitando esse cartão Mesmo sem ter conta aí no Santander Você pode sim Estar solicitando Lembrando que com a abertura de conta no Santander Fica mais fácil, tá? Bom galera, aqui eu vou solicitar Vocês podem ver o passo a passo Santander Básico Mastercard Aqui eu vou selecionar o dia da fatura E o modo da fatura digital Próxima tela eu vou confirmar o meu endereço Agora eu vou criar uma senha de 4 números Em seguida eu vou confirmar novamente a senha Vou clicar em próximo Aqui tem a opção Contratar seguro ou não Nesse caso eu não quis, tá galera? E aqui tem os termos e condições de contrato do cartão Após concordar Aguarde carregar E pronto Parabéns Seu cartão foi aprovado E em breve estará com você Aqui como vocês podem ver Produto contratado Santander Básico Mastercard Previsão de entrega 20 dias úteis Limite disponível do cartão 500 reais Use já seu cartão online Faça compras na internet Antes mesmo do seu cartão físico chegar É grátis E mais seguro E esse foi o vídeo de hoje pessoal Comenta aqui abaixo Se você já conhecia Ou já ouviu falar Desse cartão Santander Básico Mastercard Tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante Para a nossa comunidade E assim que o cartão chegar Irei fazer o desbloqueio Juntamente com vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo E aí E aí E aí